Fala aí galerinha do YouTube, olha eu aqui mais uma vez, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, tá? De uma lista, tá? Pra vocês adicionarem no seu code Lista da série Pabro Escobar, tá? Deixa eu falar outra coisinha aqui pra vocês, pessoal Quem não é inscrito no meu canal, vou pedir pra vocês se inscrevam, tá? No canal, tá? E depois que vocês se inscreverem no canal Vocês vêm aqui, ó, nesse sininho e apertam ele aqui, tá? Depois que vocês apertarem ele aqui, ó Todo vídeo, tá? Você receberá todas as notificações de vídeos Assim que eu postar um vídeo no meu canal, você já recebe aí a notificação, tá? Na sua casa, tá bom, pessoal? Só então, então vamos lá pro vídeo Vamos aqui no seu code, tá? Esperar abrir Vamos aqui usar o playlist loader, tá? Pra quem não sabe instalar esse ADD1 Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo De como instala ele, tá? Playlist loader Vai aqui no Adicione New List Escreve lá Série Olha lá, pessoal Série Pablo Escobar Tá? Dá um feito aqui Vocês colocam aqui Vocês colocam aqui, ó Remote List URL Dá OK Vamos lá, vocês põem essa URL aqui, ó Tá? 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 Tchau, tchau. 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 É isso aí, pessoal. Deixa eu sair agora. Vou pedir para quem gostou do vídeo aí, tá? Dê um like aí no vídeo, tá, pessoal? Se inscreva no canal. Eu vou estar postando mais vídeos aí, tá? E para vocês receberem todas as notificações, tá? Vocês ativam lá, tá? Vocês ativam lá o sininho, tá? Tá bom, pessoal? Isso aí, então. Valeu, hein? Falou.